O Rafa nunca mais vai gostar dele E vocês que é o que é isso aí? É baile de favela É baile de favela Olha o barco pra você ver Aqui é louco Hã? Você é louco? Claro que é baile de favela É baile de favela Boa, boa, boa Boa, boa, boa Que você fica de cima Aê! Aê! Boa, boa, boa A gente consegue passar por lá A CIDADE NO BRASIL 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 Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan